Olá os amigos que acessam o canal que é o Wadi, informativozinho do Banco Original. Pedido de Natal, cashback. Oi Wadi, ouvimos um pedido de Natal por aqui, concedido com cartão de crédito original empresas, além de cashback em todas as compras no crédito, sua empresa tem descontos especiais no Original Stories, eles tem Original Stories, como o Banco Inter e os receitos. Original Stories, Nest Shores, com produtos a partir de R$ 49,90, até 30% off de desconto. Cashback, dinheiro e volta nas compras realizadas no cartão de crédito. Carteira digital, utilize a compatível com o modelo do seu celular AmpliPlay, Samsung Play e Google Play, que são para você botar no aplicativo e aqueles pagamentos por aproximação direto do celular. Aproveite o TV já mesmo, seu cartão de crédito original empresa, aqui a informaçãozinha do original, um videozinho rapidinho, informativo, o original que soube os seus relógios para dentro do banco também, e mais cashback. Todos os bancos digitais estão apostando no dobro de cashback para que você use os cartões. Aí fica a vocês decidir quem quer gastar com os cartões de crédito. É isso aí, gente. O vídeo é informativo. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar o link. Eu deixo no canal e vou dizer que está a sua compra. Eu vou ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera trágica, flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também. São seis máquinas do PagBank. Eu deixo o link do MercadoPago.com, Smart com câmera na frente, câmera trágica, flash LED, sistema operacional Android 4G. Nesse link você compra qualquer uma das quatro máquinas do MercadoPago. Lá vai estar o adjeto de compra e não ir. Lembrando que você vai ter a conta do MercadoPago podendo ter o cartão de crédito. Obrigado a todos por comprar as máquinas do meu perfil. Se inscreva no perfil, o nome bem vermelhinho que tem aí, grande. É fácil de se inscrever. Você vai lá e se inscreve. Dá o joiazinho, que é o likezinho. E vamos juntos que coisas vão acontecendo. Tchau, tchau. Grande abraço.